Sumiu! Nossa, que bosta! Errou! Faleci. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Oxe, eu me sinto foda. Ah, meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! E por que tu veio parar aqui na delegacia? Não estou lembrado, não. Não está lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembro? Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que bateu, não? Que dia foi isso? Bateu, não? Nunca nem vi. Que dia foi isso? A vítima não quis gravar a entrevista. Nervosa, ela contou que essa foi a primeira vez. Putz! Putz! Estou lascado! Estou lascado! Lascadinho, rapaz! Eu não sei o que que eu vou fazer. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Não, está na porrada! Não, está na bicuda no computador, cara!